Neva, 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 mal, mal Bruxa que tá solda e existe A que é mal, tem queфatilhar da cena é triste Mal, mal, malandro quer escamar, quer ficar feliz Neva o nariz, neva, neva o nariz Mal, mal, bruxa que tá solda e existe A que é mal, tem quefatilhar da cena é triste Mal, mal, malandro quer escamar, quer ficar feliz Nem é especialista, mas todo mundo teme Veneno na vista, tá pronto pra game Moleque fantasista, hoje tá na pista Pagando de artista, até exoncista treme Tempo neblinado, jaqueta em relevo Porte inregulado, no beco a letra e o tempo No banheiro brisado, ativando o esteiro Tem liga, liga o rádio, quer saber onde é o freio Ativa, nariz neva, no bolso guarda erva Bem-vindo a nova era, hoje é nós que impera Guarda em meu revólver, rapaz é o que resolve Se hoje eu tô de boa, ontem eu dormi às nove Fumaça que flutuou, quatro e vinte ao seguinte Cantando e virando ouvinte, lê da queima até o limite Até de longe cê conhece, sabe bem quem sou Colou comigo no frevo, Rapunzel se apaixonou Na quina aglomerou, fui nessa o bom de sapo Golfeira 2.0, só Deus sabe pra onde eu vou Consideração eu tenho fora do meu território Nos frevo, banda da vida, constando no relatório Jaqueta em relevo, cintura tá brilhando Hoje faz mil graus e o nariz empoeirado, nevando Fui luça e desacreditou, agora tudo vapor É novo império, nova era e nela eu sou gladiador Nem é especialista, mas todo mundo teme Temo na vista, tá pronto pra game Moleque fantasista, hoje tá na pista Pagando de artista, até desonsusta treme Tempo neblinado, jaqueta em relevo Porte inregulado, meu beco a letra ferro No banheiro brisado, ativando o isqueiro Me liga, liga o rádio, que sabe onde é o fio Ativa, nariz neva, no bolso guarda eva Bem-vinda nova era, hoje é nós que impera Guardem meu revólver, a paz é o que resolve Se hoje eu tô de boa, ontem eu dormi às nove Neblinado à noite, fumaça de bagulho O bivete tá no veneno, no silêncio noturno Sequestro, relâmpago, arma na mão do menor Os firma de revólver na lombra do rupinol Olhos vermelhos, dedo amarelão Cerveja na mesa, o lança na mão O firma faz o corre várias noites sem dormir Tá com o nariz nevando, é o que não te deixa cair Todo tu sem lacre, a droga e o lucro Nariz sempre nevando, coração pronto pro susto Na rua escamemato, a seda e o isqueiro Menor sempre lombrado, te levando ao desespero Nem é especialista, mas todo mundo teme Veneno na vista, tá pronto pra game Moleque fantasista, hoje tá na pista Pagando de artista, até desonsusta treme Tempo neblinado, jaqueta em relevo Pote regulado, meu peco, aleto e ferro No banheiro brisado, ativando o isqueiro Me liga, liga o rádio, quer saber onde é que eu fico Ativa a nariz neva, no bolso guarda eva Bem-vinda a nova era, hoje é nós que impera Guardem meu revólver, a paz é o que resolve Se hoje eu tô de boa, ontem eu dormi às nove Mal, mal, bruxa que tá solta e existe Aqui é mal, dedo engatilhado, a cena é triste Mal, mal, malandro quer escamar, quer ficar feliz Nerva o nariz, nerva, nerva o nariz Mal, mal, bruxa que tá solta e existe Aqui é mal, dedo engatilhado, a cena é triste Mal, malandro quer escamar, quer ficar feliz Nerva o nariz, nerva, nerva o nariz Aqui é mal Malandro, que escamado Neva, neva, neva Aqui é mal Malandro, que escamado Neva, neva o nariz Malandro, que escamado